Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, estou maquiadíssima aqui porque hoje é dia 31, último dia do ano E eu resolvi gravar vlog pra vocês, porque olha aí gente, estão vindo? Então né, então, falei gente, é impossível não gravar essa galera Então eu vou gravar pra vocês o que eu consegui hoje, da minha noite, do último dia do ano E a virada, é claro Então, estou aqui na casa do Cintia, estou tendo um esquento aqui Vou mostrar a galera pra vocês, gente, o povo tá doido Tá rolando até a karaokê, então vocês já imaginam, vou mostrar Então bora acompanhar, vou gravar amanhã também no almoço, dia no novo Espero que vocês gostem, tá bom? Então bora! Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim Camila! Nossa! Ah, está gravando agora! Oi! Oi! Gente, como isso que eu quero fazer aqui Oi, Deus do céu! Oi, Deus do céu! Toma a tintinha! Toma a cerveja! Toma a tinta, toma a funcionária! Toma a tinta, toma a faraçada, toma o vento aí! Olha, faz toda a cara! Alguém tem certeza que você veio! Gente, a dona da casa tá nervosa Como que é seu insta do povo contratar? Ela tá tímida na casa dela, tá meninas? O que? Vai ter! 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 Vai! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai, 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 vai Ei, 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 ei Sogrão, sogrão, sogrão Sogrão Gente, final de rolê Final de rolê E aí, miga Tá lotado o Joãozinho e a gente tá esperando lanche Gente, eu queria gravar o Nascer do Sol, mas não temos Não temos Nascer do Sol Entendeu? Na busca de... Já clareou? Já clareou, mas Nascer do Sol não temos Bom dia, meus amores Bom, gente, olha a cara da pessoa Bom dia, amor Bom dia Gente do céu, que virada mais gostosa Mostrei um pouco pra vocês Ontem eu não finalizei, gente, porque assim Desculpa, mas não dá pra finalizar depois Eu simplesmente capotei Eu ia finalizar pra ela, mas... Ah, ia sim Foi a primeira que ia voltar Eu dormi sono sano, velho Eu cheguei Primeiro que a gente ficou uma hora esperando a comer lanche, né? Comemos e tal Aí chegamos e... Adeus Mas, nossa senhora Agora eu tô indo pra casa trocar de roupa Que eu tô com a roupa do Iago E é isso aí Hoje vai ter almoço Vou gravar um pouco lá pra vocês E começamos o ano bem Com pessoas maravilhosas E... É isso aí Vai ser um ano muito incrível Só pra atualizar vocês Acordamos... Que horas, amor? Ah, meio dia? Meio dia E é isso aí Agora eu tô indo pra minha casa Que eu tô com fome Gente, olha esse almoço Pra começar o ano na melhor forma Olha isso Jesus amado Tô em choque Tô em choque Dá um oi aí, galera Ó, o povo tá de Réveillon aqui, amarelo Estampa pra atrair tudo O anjo tá de paz E o outro na panela Sempre, né? E aí, mãe? Oi, vamos almoçar Do ano novo Oi, tia Ó, o povo já tá aqui na... Ativa, gente, ó Mesa de Jesus Cristo Criança Que nessa família é o que mais tem, ó É só pra ver Essas horas Tô mandando serviço Um milagre de São Paulo Que barato, o que que é? Ah, você bebe? Do bolo Que bem? Hummm Amado Gente, agora já estamos aqui jantando, né? Comidinhas do nosso almoço Porque, obviamente, ia sobrar com aquela quantidade de comida E olha a sogra que o Iago tem, gente Olha aqui Vê se eu aguento Ele falou, ah, eu quero um pedaço Porque ele almoçou na casa da vó dele, né? Simplesmente minha mãe deixou esse pedaço pra ele Que generoso o pedaço, né, gente? Era um pedaço Não era a lasanha inteira, né? Nossa, sem inveja Sem ciúmes Por favor Por favor Obrigado, viu? De nada Bom, gente, cheguei em casa A situação da pessoa, hein? Isso aqui é chá preto É pra espinha interna Que eu tô com uma que não quer sair por nada da vida E agora estou aqui com uma camanha A gente vai assistir um filminho Luluzinha Gente do céu E, nossa, eu tô gravando aqui E amanhã eu finalizo o vlog pra vocês Que eu não vou finalizar a situação aqui, né, gente? Então, hoje eu vou dormir Dia 1º de janeiro Tô em choque E aí amanhã Se eu for fazer alguma coisa interessante Eu até estendo um pouquinho esse vlog e gravo Se não, amanhã eu finalizo Então, boa noite E até amanhã Boa noite, galera Gente, vamos assistir bailarina A bailarina Quem já assistiu já comenta aqui Será que é bom? Parece ser fofinho, vai? Vamos ver Conto pra vocês daqui Quanto tempo de filme? Uma hora e meia de filme Boa tarde, meus amores Bom, gente Hoje é dia 2 Podemos falar que é o dia útil do mês, né? Começando o mês agora E olha aqui, gente Minha capinha simplesmente sujou Eu não sei do que Foi no Réveillon isso Eu falei primeiro dia útil do mês, né, gente? Tá certo, tá certo Agora tá certo Então, olha quem tá aqui em casa, gente Achando que tá em casa O que que você comeu, amor? Fala aí, o que que eu preparei pra você hoje? O melhor lanche de salsicha com pão francês da humanidade no universo terra Gente, muito bom Vou ensinar pra vocês Não tem nada demais, não tem nada demais Mas fica bom Não ensina não, amor Nossa, que feio Muito bom Então, por isso que todo mundo tem que comer Verdade Bom, meus amores Não é liguinho aqui pra carinha Porque hoje foi um dia que eu tirei pra ficar de boa Na verdade eu dei uma geral na casa Que a gente vai acumulando as coisas de festa, festa, festa E aqui em casa é casa pequena, então Fica uma bagunça, sabe, gente? Eu, principalmente, quando eu saio de casa Eu passo um furacãozinho básico Tô rouca o resultado, né? Das festas aí Mas é isso Faz parte Queria muito agradecer a vocês por assistir esse vlog Eu tenho certeza que ele vai ficar curtinho Ainda não comecei a editar Mas Queria deixar registrado pra vocês A nossa virada Foi muito bom Mandar um beijo também pro pessoal Que participou desse vlog Foi mara começar esse ano E... É isso Deixa seu like se você gostou Esse ano, se Deus quiser Vai ter muito vídeo legal pra vocês Tô com várias ideias E... Tomara que desse tudo certo Pra colocar tudo em prática, tá bom? Um beijo E me segue lá no Instagram também Que é ArrobaCamilaFelix.oficial Então Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau